Abertura Vou-te tudo o que tenho para dar És um vício sem que tenho de parar Como vou eu resistir a esse teu encantador chamar? Só mais um pouco ardor Tão louco sabor Que não troco longas vezes que fizés Sinto que tenho o mundo inteiro e sempre Primeiro, volta às vezes que quiseres Sei lá, volta às vezes que quiseres Quiseres Sorrir de cada vez que finjo não sentir Até me tento iludir Já devo esquecer tudo o que tenho de lembrar És um vício que não consigo largar Já não sei me controlar e perco Estou contra mim mesma Só mais um pouco ardor Tão louco sabor Que não troco longas vezes que fizés Sinto que tenho o mundo inteiro e sempre Primeiro, volta às vezes que quiseres Tenho Tenho Do-te tudo o que tenho para dar É de um vício sei que tenho de parar Como vou eu resistir a esse teu encantador chamar? Só mais um pouco ardor Só mais um pouco ardor Tão louco sabor Que não troco longas vezes que quiseres Sinto Tudo o que tenho para dar E sempre Primeiro, volta às vezes que quiseres Gosto do que tu me dás 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 Gosto do que tu me dás